Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. E eu quero saber quem de vocês está ansioso para o próximo herói do Overwatch que deve lançar nos próximos meses, talvez fevereiro ou março. Eu só sei que eu estou muito ansioso, eu gosto muito quando lança coisa nova no Overwatch. Então é disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre o próximo herói do Overwatch, o herói número 27. E eu acho que vocês vão gostar muito disso que eu vou falar hoje. Vocês lembram nos vídeos passados que a gente estava falando sobre o próximo herói? Que ele provavelmente seria um herói da Talon, porque a Talon precisa ainda de um tanque para completar o seu time. Até porque o evento da Insurreição deve estar chegando agora em abril. E esse evento pode ser alguma coisa relacionada com a Talon, já que o ano passado eles fizeram um evento totalmente voltado para Overwatch. E para a Crise Ômnica, ali em King's Row. E pensando nisso, está rolando uma teoria pelos fóruns do Overwatch, que o próximo herói seria Sanjai Korpal. Mas quem seria Sanjai? Segundo o Overwatch Gamepedia, ele é um personagem da Viscar Corporation. Ele trabalha na Viscar Corporation junto com a Symetra. A ocupação dele, ele é um negociador. E ele está ativo atualmente. E segundo a história, ele também tem uma ligação com a Talon. Além da Viscar, ele também tem uma ligação com a Talon. E essa ligação de Sanjai com a Talon pode ser percebida em algumas comics. Eu vou mostrar aqui para vocês três fotos, tá? A primeira foto é do Sanjai junto com a Symetra, pois os dois fazem parte da Viscar Corporation. Então deu para ver já esse personagem em comics do Overwatch. Após essa aparição, a gente pode ver Sanjai novamente, só que dessa vez na comic do Doomfist. Vocês podem ver ali o Reaper com uma fantasia. Ele ali ao fundo, do lado da Moira. Coincidência? Talvez. E se não bastasse ele aparecer já na comic da Symetra e também aparecer agora na comic do Doomfist, vocês acreditam que ele apareceu também na última comic, naquela reunião da Talon? Temos a Moira, temos o Reaper, temos o Maximilian, temos o Doomfist e temos ele no lado esquerdo ali, do lado do Doomfist. Então ele já apareceu duas vezes, galera. Não parece ser coincidência, parece ser bem relevante, na minha opinião, esse personagem. Bom, agora que eu já expliquei para vocês toda a ligação do Sanjai, quem é ele, de onde que ele surgiu, de que organização ele faz parte, a ligação dele com a Talon, né? Então vamos falar agora sobre o post do Reddit, né, que o jogador Tailonic postou faz um dia, falando sobre o dublador, né, o possível dublador desse novo personagem da Talon Vishkar, que é o Sanjai. Ele começa o post mostrando o Twitter desse possível novo dublador do Sanjai, que ele acha que vai ser, e ele coloca várias, mas várias evidências que isso pode ser real, e eu vou mostrar tudo para vocês agora. O jogador começa o post falando que ele acredita que essa evidência é esmagadora, que é uma evidência muito grande. E ele acredita que este cara que eu mostrei para vocês, que é o Kartrick, ele vai ser sim o dublador do Sanjai. Aí ele explica de novo quem é o Sanjai, né, que é um funcionário da Vishkar, que trabalha do lado da Talon, que eu já expliquei para vocês no começo do vídeo. E então ele começa a falar algumas evidências que esse cara pode ser o dublador. Bom, ele começa a falar então que a primeira evidência que esse cara pode ser o dublador do novo personagem é que ele começou a seguir no Twitter recentemente a Andrea, que ela é diretora sênior de elenco e voz do Overwatch. Então ela cuida dos atores e dos dubladores aí do Overwatch. A segunda evidência é que ele é muito amigo da atriz que faz a voz da Symmetra, a Anjali. Não sei como é que fala o nome dela, mas o Kartrick é muito amigo dela. Eles trocam até mensagens no Twitter. Ele comenta que eles se seguem no Twitter e trocam mensagens amigáveis lá. Ele comenta que os dois atores, a atriz que faz a voz da Symmetra e ele, o Kartrick, já trabalharam junto em outras coisas, como por exemplo em Orange. Eu não sei o que é, parece ser alguma coisa de teatro. Eu vou deixar a foto aí para vocês. A terceira evidência é que este ator fala várias línguas, além do inglês e do francês, ele fala Indy. Indy é uma língua muito usada lá na Índia, é usada por mais de 70% da população, principalmente no norte, pelo que eu pesquisei aqui. E é a língua que a Symmetra fala e também do Sanjai. Então os dois falam essa língua, então seria muito interessante ter um personagem, ter um ator que consiga fazer essa linguagem. Até aqui no post, o jogador comenta que a língua estrangeira é muitas vezes um requisito para você ser um ator do Overwatch e que o Indy, em particular, é a voz nativa da Symmetra e também do Sanjai, provavelmente. A quarta evidência, galera, é que ele mora na Califórnia, onde fica a sede da Blizzard. É bem conveniente, né? Após falar todas essas evidências, o jogador comenta o seguinte, que a voz da Symmetra, a Anjali, pode ter recomendado o seu talentoso amigo Kartrick para a Blizzard, para poder fazer esse papel do novo personagem do Sanjai, que está super ligado com a Symmetra e com a Viscar e também com a Talon. E além do mais, ele fala Indy, ele fala a língua apropriada do próprio personagem, isso é incrível. Quem mais poderia ser o dublador se não fosse ele? Parece ser o cara perfeito. Isso que ele já conhece a Symmetra desde o ano passado, mas ele apenas seguiu a Andrea, que é a diretora de voz do Overwatch, só nos últimos dias. E o jogador ainda comenta que ele não segue ninguém da Blizzard, só a Andrea. Galera, essa teoria é muito completa. O que eu acho mais incrível é que ele apareceu em três fotos, em três comics diferentes, da Symmetra, depois no da Moira e no do Doomfist. E galera, vocês sabem que sempre o próximo herói que vai lançar aparece em alguma coisa, comic, algum curta, alguma postagem da Blizzard. A gente sempre pode encontrar um rastro de alguma coisa. Por exemplo, o Doomfist, a gente pode ver no... da Orissa, né? A gente pode ver na Orissa que ele atacou o aeroporto. O do Doomfist apareceu a Moira, a gente não sabia que era ela. A gente estava especulando o Maximilian, mas chegou a Moira. E esse cara já apareceu nas duas últimas. A possibilidade desse cara chegar agora é muito, mas muito grande, porque ele já apareceu em três comics. Aí, juntando tudo isso com o dublador, que está seguindo a diretora de voz, que é amigo da Symmetra. A Symmetra pode ter recomendado ele para Blizzard. O cara mora na Califórnia. Está chegando perto da data de lançar um herói. Galera, as coisas parecem estar se encaixando, e Sanjay pode ser o próximo herói do Overwatch. Mas o que você acha? Comenta aí e vamos debater juntos sobre o assunto. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!